Olá, minha gente, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje é sábado, dia 25, chegou aqui em casa uma caixa da Natura e da Eudora Primeiro eu tô fazendo esse vídeo da Natura e depois, logo em seguida, eu vou fazer o da Eudora num outro vídeo, tá bom? Então, aqui já deixei aberto pra facilitar, aqui só tem, aqui tá a nossa, né? Aqui, pessoal, só tem o Black Friday, tá? Que foi, não foi agora de ontem que começou, foi um outro que teve, né? No começo da semana, se não me engano Aqui eu já deixei aberta uma dessas bolsas aqui que eu pedi, esse porta-biquíni Que tava lá na Black, da Companhia Marítima Gente, é muito linda, eu nunca tinha visto, né? Eu pedi sem ver, depois que eu fui ver nos vídeos aí de vocês aqui no YouTube E, ó, ela é bem grande, tá? Aqui tem essa parte que tem um plástico, dá pra colocar biquíni molhado aqui dentro, tá bom? Aí aqui, ó, ela tem um zíper que eu já deixei aberto, ó Bem grande, bem espaçosa Que dá pra colocar protetor solar, dá pra colocar óculos Dá pra colocar os biquínis aqui dentro e colocar dentro da mala, né? Pra viajar Muito legal essa bolsa, tá? Eu pedi três dela, ó Então, lá, uma, duas, três Aqui, gente, eu já dei uma arrumada, tá? Pra facilitar o vídeo, né? Ficar mais curtinho e mostrar pra vocês Eu pedi só uma nesse sé Dessa aqui, Submarino, de meninas Ela também é bem grandinha, ó É uma graça, tá? Pedi só uma Eu pedi esse Ames Eu nunca tinha comprado dele Mas eu vi uns vídeos aqui no YouTube Falando que é uma ótima colônia Pra adolescente, um público mais jovem E aí eu peguei A validade dela tá pra 9 de 2021 Ótima validade Eu peguei também um Águas de Jardim de Peônias Tá? De 150 ml Esse daqui, a validade Tá pra 11 de 2021 Também ótima a validade dele Esse daqui, eu já vi que a validade tá ruimzinha, né? Que eu vi nos vídeos Eu peguei três Que é aquele fluido solar capilar Nessa linha hidratação reparadora É... Eu pedi três dela A validade tá pra mês 5 de 2018 Tá meio ruimzinha Mas só pedi três, né? Dá tempo Como é algo pro cabelo É algo que usa rápido Tá bom? Aqui, eu pedi cinco desses hidratantes de banho De maçã e framboesa A validade deles também, ó Tá pra 11 de 2018 Também tá legal, né? Tá razoável Quase um ano aí E eu pedi cinco Tá bom? Então, três, quatro Cinco Esse daqui, já deixei tirado aqui Pra resgate de pontos Porque eu passei pelo aplicativo E lá eu nunca consigo pegar sacolinha Só pelo site Aí eu pedi Cinco desse Amor Sabonete em barra Que vem dois Tá? É masculino A validade dele Deixa eu ver aqui, ó Tá pra maio de 2020 Tá muito boa a validade De cinco Então, aqui três Quatro Cinco Eu pedi esses mini lápis da Faces, ó Eu tirei aqui um pra vocês verem O tamanho Que é pequenininho, né? Ideal pra carregar em bolsa Eu pedi Dois Quatro Seis Com esse que tá na minha mão Seis deles Tá bom? Deixa eu pegar aqui A validade Tá pra fevereiro de 2019 Tá boa também Eu peguei também Esse mini Mini gloss aqui Não sei se é mini Ou se é o tamanho normal deles Mas esse gloss aqui da Faces Só tinha o rosa O cereja Não tava mais disponível Então eu peguei O três Seis Sete Com esse Tá bom? Então eu peguei sete E a validade deles Tá pra janeiro de 2019 Tá? Também tá boa Nada demais Mas também não tá ruim Esse daqui, gente É aquela paleta da Una Eu já tinha pedido três Antes de ver os vídeos Não sabia a validade Mas falaram que tá bem bonzinha Deixa eu ver aqui Se eu acho Pra falar pra vocês Mas falou que tá logo no começo Do ano Agora Gente, não tô achando Aqui Realmente, ó Mês quatro De 2018 Cinco meses aí Pra vencer o produto Tá bom? Eu vou tentar abrir aqui pra vocês Ó Aqui, ó Ela é bem bonita, tá, gente? Mas Vamos ver, né? Tá vendendo o mais rápido possível Vou colocar em promoção Aí sai rapidinho Agora aqui, ó Esse aqui é da revista, tá? Eu aproveitei E pedi Porque teve mais um pedido Do Kayak Extremo E aí Como eu já ia passar mesmo Do Black Friday, né? Eu já aproveitei E pedi dois Então um tá vendido E esse é pra estoque E também pediram Essa máscara Tá? Da aquarela A multimáscara A prova d'água Máscara de cílios Não é? Também é pedido de cliente E aí, gente Tava na revista Que você ganhava o refil, né? Só que o refil Tava em falta Então deu pra mim Um resgate de seis pontos No resgate Dos seis pontos Eu peguei Dois sabonetes líquidos Cremosidade da Sol Porque eu tinha pedido dele E pro próximo ciclo Aí eu já Peguei No resgate Pedi mais um Joguinho desses Sabonete em barra da Sol Que vem cinco Pra terminar de fazer As lembrancinhas De Natal E também pedi Essa caixa de sabonete Aqui de macadâmia Que também é pedido Tá bom? Então foi esse meu pedido Eu fiz um outro pedido De Black Friday Deve estar chegando aí Estourando semana que vem E aí eu mostro pra vocês Tá bom? Quem curtiu Dá um like Obrigada a todas Beijinhos Tchau, tchau 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 Tchau